Eu não vou negar Você é minha bênção, amada Minha alegria, meu conto de falhas Minha fantasia, paz que eu preciso Ação sobreviver Eu sei que você é apaixonado Tava transparente, não tá alucinado Tão inconsequente, mas complicado Diz-se erro É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você e esquecer de mim Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É o amor Que mexe com o dinheiro certo no meu coração Que pela boa base e forte da minha paixão Que faz eu entender que a vida é sem você É o amor Eu não vou negar Você é meu doce velho Meu pedaço de ser Eu não vou negar Eu não vou negar Você é minha bênção, amada Minha alegria, meu conto de falhas Minha fantasia, paz que eu preciso Ação sobreviver É o que sou ser apaixonado De alma transparente ou apaixonado Que é o envolvido Que eu sempre De aluno Que quer Você é meu doce velho É o amor É o amor E eu tenho como um tiro certo no meu coração Que deu uma base forte na minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você É, é, é Põe de novo, Jair, põe de novo Você colocou a música errada, Jair Você começou a cantar igual ao rock, mano